Música 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 Tchau, meu Deus! Música Música Eu quero que vocês Vem para a escola Não, tia, eu não procuro ir à escola, eu, o que vai ser cantante. Ai, queres ser cantante? Ai, quando vai adelante, vai atrás do cuatacinho. Ai! A mulher que não se baña como é a calcetinha. Ai, a cuatacinha. Assim não quero eu. Você é cantante, não, papá, eu quero que estudieses, queres estudiar? Não. Queres cantante? Sim. Ai, bom, vou ir ver a quem consigo. Nos vai apoiar no canto. Ai, meu novo artista. Ai, meu patacinho. Ai, ai, ai. Algunos centímetros mais tarde. Ai, olha a Beatani. Está com outro. Ai! Ai, não quero ver a cabrinha. Ai, não quero ver a cabrinha. Ai, não quero ver a cabrinha. Ai, não quero ver a situação. Ai, não sabem onde podem encontrar um cantante que cante bonito. O que acontece é que meus filhos não querem estudiar. Querem ser cantantes. Nós fazemos um. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Abre um. 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 É o melhor. É o melhor. É o melhor. É o melhor. É como falam mentiras. Mamã bonita. É verdade que há um cantante allá. Sim, está rancherito e é muito bom. É guapo. Guapo. Ai, ai papas todas. Ai, eu vou ir com rancherito. Se vai por lá. Unos momentos depois. Ai, ai. Disculpe a mim que le interrompo um pouquinho. Que pasa, meu amigo? Que pasa? Que precisa? Ai, o que pasa? Ai, que guapo. Ai, no. Disculpe a mim. Lo que pasa é que... Ai, mis hijos não querem estudar e querem ser cantantes. E me disseram que você faz cantantes. Eu sou o melhor cantante. Eu sou o melhor cantante. Eu sou muito caro para você. Mas eu sou muito caro para você. Mas eu sou humildade. E me lembro a Humberto Plancarte. Ai, ai, ai. Eu sou humildade. 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 Eu vou ajudar. Você se olha como uma pessoa trabalhadora. Uma pessoa que sim põe a Guatemala em alto. Vamos, eu vou ajudar de regalado. Ai, ai. Ai, eu também me vou de regalado. Ai, está mentira. Vamos ver. Onde estão? Eu sou humildade. Eu sou humildade. Eu sou humildade. Eu sou humildade. Eu sou o futuro. Eu vou me ensinar. Como lhe ensiné ao Parroco Pop. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar até a escola. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Vamos a calentar. Estes? Oh. 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 Ah. Ah. Agora, com essas rosas Rosas Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ei, ok, ok Vocês são muito melhor Chumilo tinha razão Vocês vão ser o futuro Falta um mais Vamos mudar o look E vamos lá, vamos lá Vem, vamos, vamos Venha bateria, vem, vem Vem, vem 2 mil anos mais tarde Bueno, tío Chumilo Lo prometido es deuda Le tengo a los mejores cantantes de Guatemala aquí Ai, mis cuatacines Ya muero por verlos cantar Van pues a los rancheritos No solo lo van a llenar de orgullo Le van a llenar los bolsillos de dinero Ai, desde hoy ya no más pañales Bueno, pues listo, chicos Como les enseñé Vamos Con estas rosas rojas Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Ai, rancherito! Eu queria ver meus filhos com os filhos Puro parruco pobre E eu não queria Esse não quero eu! Como assim? Não sei, não gostou? Não há futuro! E outra vez a vender pañal Discúlbeme tio!